Você falou um pouquinho da segurança, Roberto. Eu queria saber o quanto que a sua formação como bombeiro militar, né, salva-vidas, o quanto disso você trouxe para a sua atuação enquanto professor de educação física? Eu acho que eu trouxe praticamente tudo que eu podia, assim, toda a minha experiência de conseguir. O guarda-vidas, ele atua nas órgãos do Copacabana, muitas vezes olhando 500 metros para a esquerda e 500 metros para a direita. Então, um raio muito grande com um número muito grande de pessoas. Você consegue enxergar, começar a enxergar coisas, você passa o dia prestando atenção nas ações das pessoas que estão mergulhando. Então, são detalhes. E você sabe, com tudo que acontece na praia, com o número de incidentes, com o número de afogamentos, morrem de 20 a 22 pessoas por dia no Brasil afogadas. Por ano, são milhares de afogamentos. É o segundo maior caso, assim, de morte infantil, é o afogamento. Então, esse olhar, além de simplesmente chegar aqui, olhei para o mar, vou nadar. É o que nós procuramos passar e ter com nossos alunos. Que eles consigam parar aqui e conversar com o mar. Ou observar para onde que está a corrente, se tem uma bandeira de sinalização de perigo. Vocês passam essa experiência para eles, para eles aprenderem? Todos, todos. De tempos em tempos nós temos aulas, passamos aulas de como olhar o mar, aonde é o melhor local para entrar, se é naval, se é numa bancada, noções de primeiros socorros. Porque muitas vezes você pode estar nadando com um amigo, com outro amigo, estar em grupo e você precisa tomar alguma medida, alguma ação de primeiro socorro. Você tendo mais um que você que saiba, tudo já fica mais fácil. Até para te ajudar, se for o caso, a pessoa saber o que fazer. Então, são muitos detalhes que nós utilizamos para a segurança. A questão da sinalização dentro d'água, as cores são sempre chamativas, para que a gente observe. A segurança, ela forma, os alunos podem muitas vezes não perceber, mas eles, a segurança forma um cinturão em volta dela, de modo a proteger para que ninguém saia para a esquerda ou para a direita. Quando a gente chegou, a gente perguntou, pô, cadê o Roberto? O Roberto está lá com a blusa preta, e tem dois com blusa azul, agrupando, cercando as pessoas. Isso mesmo, para elas não se separarem demais. A ideia é sempre essa. Porque a pessoa que vem nadar no mar, muitas vezes tem medos, tem receios, já se afogou. Mesmo que ela saiba nadar. Mesmo que ela saiba nadar. Tem a curiosidade, pô, sou da piscina. O cara nada muito bem na piscina, mas o mar é totalmente diferente. Ele tem aquela insegurança. Então, quanto mais informações ele tiver, mais seguro ele vai se sentir. Ele sabe que ele está num local que tem quatro pessoas. Todos os professores aqui, além de educadores físicos, são guarda-vidas. Legal. Então, necessariamente, para trabalhar na equipe 15, nós procuramos trazer guarda-vidas para trabalhar. Boa, interessante. Junto com a gente. Porque eu sou guarda-vidas e os outros professores são. E acabou se criando esse meio que padrão ali de nós sermos educadores físicos e guarda-vidas. Eu já acho que complementa muito e auxilia no trabalho. E as pessoas saberem disso realmente torna a aula mais segura. As pessoas sentem mais seguras. Obrigado.